Sábado, 3 de outubro de 2020, Emanuel Felipe Pires Martins, na época com 15 anos, estava neste caminhãozinho. O veículo transportava tijolos, quando ao cruzar a Avenida Brasil em Anápolis, uma caminhonete em altíssima velocidade avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio o veículo de carga. Emanuel morreu na hora. Segundo a polícia, o condutor da caminhonete, o empresário Cristiano Mamédio da Silva, estava embriagado. Aquele sábado foi o pior dia da vida da Michele, mãe do Emanuel. A moça me perguntou, você é a menina do tijolo que eu havia comprado os tijolos para ele levar, né? E eu falei, sim, sou eu. E daí ele falou assim, moça, seu filho está morto debaixo de um caminhão. E eu falei, como assim meu filho está morto debaixo de um caminhão? Eu chamo o SAMU e eu gritava, né? Minha família também toda gritando e ela falou, não tem nada o que ser feito, não é o SAMU, é o IML. Meu mundo acabou ali. Eu vi a minha família amputada. O amor da minha vida foi embora. Michele também fez uma tatuagem nas costas, como prova de amor pelo filho. A mãe diz que vive, desde aquele dia, ressignificando a vida para cumprir uma promessa. Quando eu cheguei e que eu vi o Emanuel realmente morto debaixo de um caminhão, que eu já não podia tocá-lo porque eles não me deixavam tocar, e que eu tirei o chapéuzinho dele, porque ele estava com o chapéuzinho para se cobrir do sol, ali eu não soltei a mão dele. E eu precisava falar para ele que eu estava ali. Aí, nesse momento, eu decidi, eu falei para ele, meu filho, não sei o que vai vir. Estão falando que foi um crime, que um bêbado te matou, mas eu te prometo que eu vou por você até o fim. A vida do adolescente de 15 anos foi interrompida de uma forma trágica. A mãe não conseguiu viver o luto, mas teve que lutar pela justiça. Se eu tivesse parado ali, se eu tivesse enterrado o Emanuel ali, a história dele não tinha prosseguido, porque todo mundo já tinha enterrado o Emanuel. E o mamãe não deixa o filho morrer. Eu falo que o Emanuel é vivo demais para morrer. Ele não merece morrer. A delegacia especializada em crimes de trânsito investigou e constatou a gravidade deste caso. Cristiano Mamédio foi indiciado por homicídio doloso, já que ao ingerir bebida alcoólica e dirigir, o condutor assumiu a responsabilidade de transformar um carro numa arma letal. Matar com uma arma e matar com um carro, o que vai diferenciar o resultado é o elemento subjetivo. E a gente sempre vinculava objetivamente a culpa ao carro, deixando situações criminosas como o deste caso impunes. E isso gera revolta da população. E o mais grave ainda é que, para muita gente, essa prática é considerada normal. Hoje a embriaguez do volante corresponde a um terço, é o fundamento de um terço desses crimes graves, com lesão ou morte. Então, o que a gente percebe estatisticamente, é que o trânsito hoje representa a válvula de escape dessas mazelas sociais e psicológicas da população. A morte de Emanuel num crime de trânsito se soma a vários casos semelhantes, que são praticados nas ruas e avenidas de Goiânia, Aparecida e em praticamente todo o estado de Goiás. Segundo dados das ações da Operação Direção Consciente, de quinta a domingo, de meia-noite em diante, 80% dos condutores abordados estão bêbados. O caso do Emanuel não é apenas um número ou estatística. Vários inocentes já tiveram a vida ceifada por crimes de trânsito envolvendo bêbados ao volante. 24 de fevereiro de 2022, um homem de 43 anos morreu após ser arremessado para dentro da farmácia, onde trabalhava como entregador. Câmeras de segurança flagraram quando a vítima, Marlon Regis Santana de Souza, entrava em um veículo na porta do estabelecimento. De repente, ele é atingido por uma caminhonete que seguia desgovernada pela rua. Segundo a polícia, o condutor que estava embriagado chegou a ser preso, mas foi solto em seguida após pagar fiança. A família clama até hoje por justiça. Ele tem a vida dele normal. Quem sofre é a gente. Saiu a sentença e ele vai à júri popular. Vai marcar o julgamento dele, provavelmente lá no ano que vem. E a gente espera que de lá a justiça seja feita. O Ministério Público tem um papel importante diante de crimes de trânsito envolvendo a embriaguez ao volante, que resultam em morte. Casos como o do Emanuel e do Marlon acabam sensibilizando os promotores em crimes que talvez seriam classificados como culposo, sejam denunciados como doloso. Ou seja, quando essas pessoas bêbadas ao volante assumem o risco de matar. O promotor Eliseu Belo acompanhou o caso da morte de Emanuel desde o início. Esse método de interpretar a lei de maneira mais rígida é visto como uma luz no fim do túnel para as famílias de vítimas da violência no trânsito. Essa configuração do dólar eventual, a pena pelo homicídio doloso, ela acaba sendo um tanto quanto proporcional à gravidade do crime cometido. Porque houve aí nesse caso a retirada, né? Ele seifou a vida de duas pessoas, um jovem e um adolescente que tinha apenas 15 anos de idade. A interpretação vai de cada jurista, seja da Polícia Civil, do MP de Goiás ou da Justiça. Mas uma coisa é certa, vítima é e sempre será vítima. O Ministério Público tem esse perfil de acolhimento pleno das famílias das vítimas. Das vítimas que sobrevivem, porque nesse caso o motorista sobreviveu, e também dos parentes das vítimas que faleceram. O motorista causador do acidente foi condenado em júri popular a 12 anos e 8 meses de prisão. Essa condenação em 2024 foi inédita na comarca de Anápolis. Todas essas circunstâncias, na esteira de entendimento pacificado já há alguns anos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, fez com que o judiciário local reconhecesse essa situação. O caso chegou inclusive ao STJ, que confirmou a decisão de pronúncia, e no julgamento em plenário do Tribunal do Júri, os jurados também consideraram que estava sim configurado o dolo eventual, que é o desprezo do agente do crime pelo que pode acontecer com as vidas das outras pessoas. Esse é o primeiro caso de embriaguez ao volante em que o causador do acidente é condenado. E é justamente essa condenação que traz esperança a dezenas de famílias que perderam os parentes em casos assim. A punição é o desejo comum entre as famílias enlutadas. Infelizmente aconteceu, mas que seja um divisor de águas, que seja exemplo sim, que Emmanuel continue vivendo em outras pessoas, que outras pessoas aprendam com esse caso e realmente possam reavaliar suas condutas. Legenda Adriana Zanotto